O segundo show da noite do dia 4 de dezembro foi realizado na cidade de Suzano em São Paulo. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. O gigante agitou a fazenda universitária. Confira os melhores momentos. Música 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 Toda a lixada no seu amor É a tarde e esqueci Esse vídeo é o canal, olha o meu salão ali, tá? Vem cá, vem cá Eu não ensaio nada, eu vou puxar se a galera conhecer, vençam Mas se não conhecer, eu canto de novo Entendeu? Sai do meio Doce Efeito E feliz Aquele jeito vai ganhar dinheiro no bolso No cheiroso Nave do olho Só agora é novo E no reflexo da lupa O bumbum tá na minha Descende e subindo E se morrer Revo a data Todo mundo chapar Todo mundo Por quê? Revo a data Foi putaria Foi verdade Revo a data Todo mundo chapar Todo mundo chapar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?